Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como é fabricado o brinquedo conhecido como Figget Toy Puppet, bastante comum entre as crianças e adultos. Além de divertir, também é usado para relaxar. E como de costume, vamos mostrar desde a matéria-prima até o produto final. Vamos começar com o recebimento do silicone em tiras pela fábrica do Puppet. O operador pesa o silicone de acordo com o tamanho e a forma do brinquedo a ser fabricado. As tiras são esticadas para o melhor aproveitamento do material. São colocados no molde do equipamento com as cores determinadas. Este processo produtivo é conhecido como moldagem por compressão, onde o molde é fechado e desta forma pressiona e aquece o silicone, transformando-o no Puppet. O jato de ar auxilia na retirada do brinquedo. O operador retira as rebarbas e acerta o acabamento. Este modelo em especial é acrescido com um suporte. Este suporte é feito em injeção plástica. Os moldes devem estar bem alinhados para que o silicone e o suporte se encaixem perfeitamente. Inclusive, uma prensa é usada para prender melhor o brinquedo. É assim que o Puppet é feito até chegar nas suas mãos. Espera aí que o vídeo ainda não acabou. Vamos mostrar como o silicone do Puppet é feito. É usado um equipamento conhecido como calandra, que deve estar bem limpa para receber os materiais que compõem o silicone. Os ingredientes são compostos por polímeros e produtos químicos. A sua fórmula é um segredo da fábrica. Os componentes são acrescentados na calandra. O processo é conhecido como calandragem. A calandra nada mais é do que uma série de roletes que pressionam a mistura e misturam os ingredientes. Está gostando até aqui? Então siga o nosso canal e curta este vídeo. Assim você ajuda mais pessoas a conhecerem a fabricação do Puppet. e se inscreva no canal. E aí E aí O resultado é uma manta comprida de silicone Para a obtenção de cores é acrescido um outro componente com a cor desejada junto com o silicone incolor Neste caso a cor escolhida é o preto Música É desta manta que são cortadas as tiras enviadas para a fábrica de brinquedo Música 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 Mais uma vez muito obrigado por assistir este vídeo E te espero no próximo Valeu Música 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 Música